Hereda, boa tarde. Agora virou o chip, a chave, agora é Copa do Brasil, oitava de final, essa quarta etapa e o CRB está dentro, inclusive representando aqui o Nordeste, o Clube de Regates Brasil, poucas equipes chegam nessa situação, até o Santos, não sei se o Santos está nessa, e o CRB está nessa fase agora da Copa do Brasil. Não falando do Santos, mas dessa Copa do Brasil, qual o tamanho desse jogo, qual a importância desse jogo para vocês, para o estado, nessa fase da Copa do Brasil, no Repelense, você vê o Atlético Mineiro. Boa tarde, Hereda. Boa tarde, a gente sabe que é uma competição muito importante, não só no quesito financeiro, mas desportivamente também para o clube, todo mundo é visto, e a gente fica muito feliz de estar podendo participar, de estar avançando as fases, a gente sabe que a cada vez que a gente passa vai ficando mais difícil, mas a gente sabe da nossa capacidade, da nossa capacidade do nosso clube também, da nossa equipe, e vamos nos preparar para a gente fazer um bom jogo, se ter sucesso é com a vitória. Hereda, boa tarde. Fernando Antônio, Rádio Mares do Sul. Hereda, trago aqui para a nossa coletiva de imprensa com você no CRB, anotações do jogo de ontem. Primeiro, chances claras de gol com bola parada, o CRB teve. Depois, ótimos contra-ataques em velocidade. O que dizer para todo mundo que acompanha o Clube de Regatas Brasil, torce assiduamente, você que é um excepcional lateral aí? Cara, é dizer para a gente, para apoiar a gente, na verdade, a torcida, chegar junto. A gente está sempre do nosso melhor, a gente sabe da nossa qualidade, da qualidade da nossa equipe, e a gente fica muito feliz, a gente sabe que a gente fez um bom jogo contra o Santos, infelizmente por detalhes, por algumas outras coisas que não vem a casa agora, não saímos com a vitória. Mas pode esperar da nossa equipe, que é uma equipe guerrida, que vai sempre buscar vencer nos jogos. Hereda, boa tarde para você. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa coletiva. Não dá tempo de descansar, já tem um atlético aí pela frente. Que jogo difícil, né, contra o Santos. Na sua opinião, quais foram as principais virtudes do CRB e os principais defeitos que você apontou? E no jogo também, você apoiou bastante. Mas você teve também muito trabalho aí para poder marcar o Santos ontem. Cara, acho que às vezes a nossa principal virtude é a nossa força, né? Força dentro de casa. A torcida também apoia muito, ajuda muito a gente. E acho que a gente pode ter um pouco mais de calma, né, para concluir a jogada. A gente peca muito no último terço do campo ali. Às vezes é uma finalização, uma assistência que a gente pode caprichar mais um pouco. Mas a gente sabe agora que viramos a chave, né? Agora vem a equipe do Atlético, que é uma equipe super difícil. É uma competição diferente, né, de mata-mata. Mas vamos juntos, vamos concentrados agora, porque a gente sabe da importância desses jogos. Hereda, boa tarde. Mais do que nos jogos, principalmente no dia a dia, a gente consegue perceber a união do grupo, né? A conexão de vocês. E agora há pouco saiu essa notícia, né, a informação de que o Fabio Alemão teve uma ruptura, né, do ligamento cruzado anterior. E o Fabio está fora da temporada, ao que tudo indica. E eu queria saber de você, como é que você recebe, né? Você recebeu junto com a gente essa notícia. Jogadores na hora já perceberam ali que poderia ser algo grave, até ajudou ele a sair do campo. Como é que você recebe essa notícia? É, assim, tem muitos jogos, né? A gente acaba concentrando, ficando mais tempo com os atletas, né? Porque com a nossa própria família. Então a gente cria um vínculo, não tem como. E recebendo essa notícia, eu fico muito triste, né? Porque o Alemão, não só como atleta, né? Mas como profissional também, um cidadão. Ele é muito indigente boa. É um cara da resenha ali, vem comigo no carro todos os dias, motorista. E eu fico muito triste, né? A gente sabe que lesão atrapalha muito a carreira de jogador. Eu mesmo já machuquei algumas vezes o joelho. Mas agora eu torcer para que ele volte, né? O mais rápido possível. Faça cirurgia, que dê tudo certo. A gente sabe que também tem outros atletas que vão fazer o melhor, né? Para a gente, para o clube e para eles também. A pergunta do Thiago Luiz, da TV Ponta Verde. Ereda, como vocês estão encarando a preparação e a expectativa para esse confronto contra o Atlético Mineiro? A gente sabe que é um jogo diferente, né? Como eu disse, mata-mata. Acho que o principal de tudo é treinar, né? Agora não mais descansar também, que faz parte do treinamento. E acho que a gente tem que ter muita concentração, né? A gente sabe da equipe do adversário que é muito qualificada, né? O nível é muito alto. Mas basicamente é isso. Concentração, treinamento, né? Para a gente fazer um bom jogo. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Herida, quais são as chances de classificação do CRB contra esse adversário que é um dos postulantes ao título dessa competição? São grandes. O time deles são muito bons, a gente sabe disso. Mas a gente também tem a capacidade, a gente tem qualidade. A gente não está chegando, está passando de fase à toa. Vamos nos preparar com humildade, trabalho e, se Deus quiser, vamos avançar mais uma fase. E esse primeiro jogo, Herida, conta muito, né? Porque o primeiro jogo aqui no Rei Pelé, depois lá em Belo Horizonte, é estudar o adversário, é fazer esse resultado aqui. Como é que vocês estão imaginando esse primeiro jogo no Rei Pelé contra essa grande equipe, o Atlético Mineiro? Esse jogo faz muita diferença, né? A gente fica feliz também porque é dentro de casa, né? Com o apoio da nossa torcida, a gente sempre tem feito bons jogos. Dentro de casa a gente tem um aproveitamento muito bom também. Mas eu acho que esse primeiro jogo faz muita diferença para o segundo, né? Por isso que a gente tem que estar concentrado, sem falhas, sem erros, para a gente fazer um bom jogo e, se Deus quiser, buscar essa vitória lá também. Aí, Herida, aqui, Fernando Antônio de novo. Eu vejo algumas variações táticas, 4-3-3, muito nítido aí nesse último CRB ontem contra o Santos. Mas para o confronto contra o Galo. Duelos de gigantes, Galos. Galo-Mineiro, Galo-Alagoano, Galo-De Campina, Galo-Da Pajussara. Mas que pode cantar alto, né? O pássaro aí. Com certeza. A gente vai trabalhar, né? E ver o que o professor teve para passar para a gente. Formação, o time ideal, tudo isso. É ele que vai determinar, mas a gente está sempre à disposição ali. Vamos dar o nosso melhor para a gente fazer um bom jogo. Herida, há muito tempo o CRB não perde no estádio Rei Pelé. E ontem eu não só vi um time atuando em muitas posições bem, mas como um time maduro. E eu queria destacar três coisas. Uma sua, na lateral direita, na hora que os jogadores do Santos tentavam chegar para o Sávio ali e pedir uma falta, você estava sempre presente também. Na hora que o Otero foi bater uma falta, que o Anselmo Ramon de longe enxergou que ele estava com a perna sangrando e ele era um principal batedor. Então você já tira do Santos. E tem mais uma também. Na hora que vocês iam cobrar falta, sempre tinha um jogador do Santos tentando impedir. E eu vi que vocês conseguiam resolver. Vocês não só assistiram os vídeos, vocês sabiam que o Santos também é um time matreiro. Foi decidido ali na hora mesmo, vocês se prepararam para o jogo e mais para alguma coisa. Essa maturidade que o CRB está tendo é um caminho a mais do que os outros anos? Você que está aqui mais uma temporada? Com certeza. A gente estuda bastante a equipe do Santos, que é uma equipe muito forte. A gente sabe que é o Santos, tem camisa. Muitas vezes o juiz não dá uma falta para a gente, deixa de dar para eles. Mas a gente ali dentro de campo teve esse feeling também, de uma falta, de estar ali cobrando o juiz, de chegar junto. Porque a gente sabe que isso faz diferença, querendo ou não, não só dentro de campo, mas a gente tem que conversar também, chamar a atenção do juiz, cobrar, porque faz a diferença para a gente. Em um jogo como a Copa do Brasil, não sofrer gol dentro de casa é de extrema importância. E nos últimos cinco jogos, o CRB só não sofreu gol contra o Ituano. E nesses últimos cinco, o que chamou a atenção foi que o time precisou correr sempre atrás do placar. Sofreu gol e conseguiu a virada em dois deles e nos outros dois acabou ficando apenas no empate. Empates importantes, inclusive. Mas para esse jogo na Copa do Brasil, passa a ser de maior importância essa concentração, essa atenção, para não ter que se desgastar correndo atrás de um placar que talvez não seja necessário naquele momento? Com certeza. Eu acho que a equipe que não sofre gol no jogo fica mais próxima do resultado, da vitória. Então, acho que realmente falta isso, um pouquinho de concentração. A gente tomou alguns jogos no começo do jogo e isso faz a diferença, querendo ou não, é um desgaste maior, porque tem que correr atrás do resultado. Graças a Deus, a gente também foi feliz, porque dentro de casa nós somos muito fortes, mas acho que essa concentração às vezes está faltando um pouco na gente e a gente vai trabalhar ela e concentrar mais para a gente não dar esses vacilos. A pergunta do Tainamelo, torcida Lagoana. Hereda, como conciliar o físico e o mental em uma sequência tão pesada de jogos diante de um duelo tão importante contra o Atlético? Cara, realmente é muito difícil pelo fato dos jogos. Não só jogos, tem viagem, descansa muito também. Mas é ter força mental, né? Quando der para descansar, tem que descansar, se alimentar bem, acho que dormir bem. Acho que esses três são fatores muito importantes para a gente ali como atleta. E é isso também, né? Ter a força, a força do grupo. Sai um jogador, entra, a gente está sempre respondendo da melhor forma. Mas eu acho que são esses três pilares. Descanso, alimentação e se alimentar bem. É claro que em escala e quem vai passar para vocês a orientação e é pago para isso, que é o Daniel Paulista, o treinador. Mas vocês aí, você por exemplo, Hereda, o que nesse momento aí é o coletivo, é o poder que tem dentro de campo, a qualidade da equipe do Atlético, peças individuais, como é que vocês observam e vocês conversam com relação a esse adversário? Com certeza, a equipe do Atlético é muito boa, né? Se for falar de peça por peça, é um jogador melhor do que o outro. A gente sabe disso. Mas também não tem tempo para lamentar, né? Se a gente está chegando, se a gente está passando de paz, a gente sabe que vai ter jogadores de níveis maiores, mais altos. E é fácil o que a gente vem fazendo. Trabalhar nos jogos, dar o nosso melhor, né? Com garra ali, com determinação. Porque a gente sabe que só camisa não ganha jogo, né? É verdade, Hereda. Só camisa não ganha jogo. E, aliás, também, eu como jornalista diria a você que mídia também não ganha jogo. É só mais um jogo, Hereda, contra o Atlético Mineiro. Um jogo importante, um jogo de magnitude midiática impressionante, né? É o Atlético Mineiro do Hulk, é o Atlético Mineiro campeão da Libertadores, conseguiu recentemente. Mas vai lá, Hereda, arrebenta. Com certeza. Só mais um jogo. A gente sabe que é difícil, mas é possível. Se a gente está nessa fase, é porque a gente sabe da nossa qualidade, da capacidade do nosso time também. E vamos com tudo, com os pés no chão, trabalhando, determinação. E, se Deus quiser, vamos conseguir o resultado positivo. Sua opinião como atleta e também pessoal. Faz alguma diferença? É o jogo ser primeiro em Maceió e decidir lá. Você gostaria que fosse a decisão em Maceió? Porque, tirando o jogo com o Asa, que já estava praticamente decidido, né? A decisão no Rei Pelé, sempre que o CRB precisou ser campeão ou conquistar vaga nos últimos tempos aqui em Maceió, se complicou. Eu não estou falando nem dessa questão. Para você, o Hereda, seria melhor decidir lá ou o primeiro jogo ser aqui mesmo? Ali, eu acho que o primeiro jogo faz muita diferença ainda para o segundo. Eu acho que eu gostei de ser o primeiro jogo aqui em Maceió mesmo. Pela nossa qualidade, pela nossa força dentro de casa. E o primeiro jogo determina muito o segundo, né? Se a gente fazer um bom jogo aqui, ganhar o jogo, vai ser mais difícil eles ganharem da gente lá também.